Fala galera, beleza? Aí, mostra a chave que você tá na mão Mostra aqui, ó, mostra lá A chave tua, nenenzinha Fala, é uma chave 10 Fala É a 10, né? Aí, ajudando, tem, ó Furou o radiador da nave, não sei se você já comentei em vídeo Então eu vim pra casa Vou tá tirando o radiador Daí levar pra soldar na cidade Que eu fiz um furo nem na frente Eu até tentei fazer uma Uma gambiarra, não sei se vai dar pra enxergar O Dorapox Só pra poder fazer mais uma carga E daí eu já não peguei nada de carga Pra mim resolver, sei que isso aí Tem que cuidar, né? Pra não ferver o bicho bem Então eu vou começar tirando a grada Daí já tiram ele É bem facinho de tirar Acho que é 6 parafusos na grada E 8 parafusos no radiador Daí Tirar ele vai pra cidade Pedir pra soldar Beleza? Vou começar a mexer aqui Já vou gravando pra vocês Ah, galera É fácil de tirar? Esses aqui são fáceis O problema é esse aqui de dentro Esse lado aqui ainda é fácil Tem espaço Agora esse lado aqui tem o filtro A peça fica por dentro aqui E tem o filtro Que atrapalha E o reservatório Do hidráulico Ela dá um jeito Quem tem Mercedes Sabe aqui Que o lado dela é mais difícil um pouco No meu caso O 525, né? Que tem aqui no reservatório Mas aí tira lá Tira aqui E daí tira esses parafusos aqui Daí tira as braçadeiras Uma em cima e uma embaixo E pô, tá fora o radiadorzinho Daí só Só levar pra arrumar E acho que vou comprar um sprayzinho preto Pintar inteiro de preto hoje Esse rosa aí tá feio Pintar de preto Dei aproveitar que tá fora Lavar ele e pintar de preto E aí E aí Pintar de preto Esses dias sumiu minha tampa De radiador Comprei uma nova Tava ali embaixo Caiu embaixo Em cima da Ali dentro Eu como acho As coisas Tava ali dentro Tá for a radiador Olha o caminhão Vai feio no caminhão, meu pai Ai, minha preocupação O que o pai fez, Alícia? O que o pai fez? É, olha Tirei, ó Agora é só afrouxar esses parafus do lado E tá fora, bichão É fácil de tirar Um negócio de meia hora, tira Agora sai, Alê Saiu Esse aqui é o defilator E o radiador Olha, deu uma pegada aqui antigamente na hélice Leva a hélice Leva a hélice O furo é Vou mostrar para vocês o furo aqui Olha, o radiador que você enxerga de um lado para o outro dá sinal que tá bom E o furo é aqui Tinha uma solda ali Acredito que quebrou essa solda Agora é só levar para arrumar Olha aí, galera Tava quebrado o suporte do para-choque Sordei tudo Quebrou os parafusos, não consegui trocar os parafusos Meti e solta Muita gente vai falar que é uma gambiarra Mas, olha o lado de cá Como é que é O meu para-choque, coitado É judiado demais Estoura os parafusos Estoura tudo o suporte E não adianta, por não É só para gastar dinheiro Deiti uma trinquinha aqui Aproveitei e soldar E só já reforcei ali do soldo Vamos com a soldinha aí do pai Prestou para mim Tem cola no entroto Não sou um soldador profissional Por isso que não fica aquelas coisas Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Firmou para-choque Firmou para-choque Firmou para-choque Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 esse vídeo aqui amanhã eu faço outro vídeo montando ele que tirei o radiador aqui apareceu bastante coisinha sorte que eu tava com a solda aqui em casa ainda mas é o que eu tenho para falar para vocês é que rebaixar o caminhão judia viu judia bastante essas trincas aqui ó aqui tudo trinca tudo trincou de andar rebaixado é estoura parafuso aqui na frente a frosta escravo judia judia mesmo eu já ouvi falar isso aí que rebaixar o caminhão não dá boa que judia bastante da gabina também e é verdade o dia do chassi da gabina só que gosto é gosto né eu vou soldar aqui andar mais devagar um pouco cuidar um pouco mais mas ergueu no ergo pudesse baixar mais baixava vamos ver quem sabe futuramente um eixo de ônibus ainda mas de momento deixar assim mas o dia é bastante nós eu tô soldando aqui a tarde inteira só dando trinca e parafuso que tá frouxo tem que cortar por outro quando não corta o soldo vai ficar bom acho que vai firmar um pouco mais a frente do caminhão e vamos ver o que que dá a galera de uma limpada na mão e que tava grosso até vai sair a foto da da capa mas ó tava frouxa essa essa tampa que tava frouxa por baixo acho que era só isso que tava fazendo a nossa maquiação de óleo quem entende aí vai me contar se é ou não se aqui dentro é óleo se for óleo aqui dentro eu resolvi o problema do vazamento porque tava bem frouxo mas bem frouxo mesmo e os parafusos tudo por trás do da polia grande deveria ver quem ruim de apertar que nós demorei quase uma hora para apertar os quatro parafusos né não dá curso na chave para você rodear eu só dei tudo aqui passei uma tintinha onde tava mais limpo agora amanhã é só esperar o radiador dar uma limpar nele e montar e experimentar esse fogão então amanhã já sabe que sai mais um videozinho aí beleza espero que você goste do vídeo de hoje comentem o que você achar quem não é inscrito se inscreve e deus abençoe quem já é inscrito beleza fique com deus hein bom final de semana a todos conversamos no decorrer um abraço